Monique Danelo, TNT Esportes. Vou fazer também uma para o Pedro e uma para o Paulo. Pedro, todo mundo sabe da sua qualidade. O Tite já falou várias vezes em entrevistas que buscava características como a sua para a seleção. Você deu a sua posição, falou um pouco do seu ponto de vista depois quando você fez aquele gol, sobre tudo o que estava acontecendo, às vezes poucos minutos e muita gente falando sobre a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a parte mental para lidar com tudo isso e voltar agora nessas oportunidades super bem num ano que é muito importante para você. Como você disse, você ainda tem esperança e esse é o seu objetivo. E para o Paulo, o River ainda não entrou em campo, mas no momento o Palmeiras tem a melhor campanha dessa primeira fase e o Flamengo a segunda melhor campanha. São os dois últimos finalistas. eu queria saber o que você projeta para esse mata-mata da Libertadores. Se você acha que essas duas equipes despontam também como favoritas esse ano, como é que você analisa esse fim de primeira fase? Obrigada. Então, fico sempre feliz quando o professor Tite fala de mim nas entrevistas. nas entrevistas, como eu falei, sei da minha qualidade, sei que posso chegar na seleção, mas claro, sempre com muito trabalho, sempre fazendo o melhor aqui no clube, que a chance de abrir as portas da seleção é sempre maior. Eu passei por um momento delicado, como eu postei lá, onde mentalmente eu não estava tão bem, mas graças a Deus eu pude parar e analisar e voltar a ser quem eu era antes, como sempre feliz no dia a dia, sempre feliz nos treinamentos. Tivei uma conversa com o Mister, que foi muito boa também, muito positiva, para eu voltar a trabalhar firme. E eu percebi a evolução já nos treinamentos, e o resultado nos treinamentos, claro, vem para os jogos, e pude estar fazendo gols, voltar a ser feliz, voltar a jogar bem no Flamengo, que esse era o mais importante. Mas a cabeça, a nossa cabeça tem que estar sempre bem, tem que estar sempre para cima, porque quando a cabeça está boa, o resto vai aparecendo, vai ficando mais natural, vai ficando mais, vai fluindo, e graças a Deus pude voltar a ter um bom momento, e espero poder conseguir nesse momento, e evoluir a cada dia nos treinamentos e nos jogos. Me parece-me que a Libertadores está bem equilibrada, vamos precisar do nosso melhor individual e coletivo, para chegarmos onde nós queremos chegar, que é uma final e ganhá-la. Temos um processo ainda bem longo, não só desse mata-mata, mas também dentro da própria equipa, desse mesmo crescimento. Várias equipas brasileiras, o que demonstra a qualidade e o equilíbrio, que é o Brasileirão, e o quanto é difícil ganhar um jogo do Brasileirão, por isso acredito que vamos precisar de estarmos muito bem nesses jogos de mata-mata. Paulo, boa noite, Letícia Marques, do UOL. Queria falar com você diretamente, mas deixo aberto também o Pedro para dar algum posicionamento sobre. O Gabi vem jogando um pouco mais solto, uma pequena mudança nesse posicionamento dele, enquanto isso o Pedro vem aparecendo cada vez mais constante na área, não à toa são cinco gols em cinco jogos. Queria saber, Paulo, se essa é uma mudança que te agrada, se isso vem te conquistando, essa possibilidade de jogar o Pedro e o Gabi juntos, e se você pretende manter essa ideia nos próximos jogos. E, Pedro, se você quiser falar sobre essa dupla com o Gabriel também, fique à vontade. Bom, eu vou-me fazer lembrar um pouco algumas palavras, antes mesmo de eu chegar aqui ao Rio, da minha ideia de dinâmicas de poder usar tanto o Pedro como o Gabi juntos. Claro que depois de estar no dia-a-dia, são eles que me vão mostrando e me vão dando a confiança do poder fazer. O Gabi, também já o disse na última coletiva, tem mostrado uma capacidade de entendimento do jogo e uma oferta tática muito interessante, também para o meu colega Tito poder analisar e poder usufruir. O comprometimento deles os dois é fundamental para que o processo de ter os dois avançados em campo seja mais consistente. Então, como eu sempre falo, eu e o Gabi ali, a gente se entende muito bem, não só com o Gabi, mas com todos ali, o Bruno Henrique, Ribeiro, Arrascaeta, o Marinho, quem entra ali sempre vai, a gente vai se entrosando, vai procurando melhorar. E a gente tem buscado o jogo um com o outro, ali na frente, ele me deu uma assistência no outro jogo, no outro ele armou para o cruzamento do Mateuzinho. Mas quem está no Flamengo tem que estar pronto, o ministro está escalando, a gente tem que estar pronto e procurando sempre nos entender muito bem ali na frente. E, graças a Deus, vem dando certo, a gente vem procurando o outro ali na frente e a gente tem que estar entendendo muito bem.